Chegou a hora de ir embora Não fico mais aqui Eu vejo o quanto demorou tanto pra decidir Diz a verdade, fique à vontade Faça o que bem quiser Não tem problema, não tem a pena Se não me quer Tô indo embora Pra onde o vento for Chorando a minha dor Pelo caminho Tô indo embora Seja o que Deus quiser Pro sul, pro norte Tentar a sorte Se não me quer Diz a verdade Fique à vontade Faça o que bem quiser Não tem problema Não tem a pena Se não me quer Tô indo embora Olha, olha Nunca sei porquê Mas sempre tenho que ir embora Ir para onde o vento for Chorando a minha dor Aê, tenho que chorar Pelo caminho E qualquer caminho serve pra gente chorar Tô indo embora Pronto Pronto Eu vou embora Tomara que Deus ponha no meu caminho Alguém que possa me fazer feliz Eu vou pro sul Pro norte Tentar a sorte Tentar a sorte Se não me quer Eu vou pra onde o vento for Falcão